Olá, bom dia! A gente segue acompanhando aqui em São Paulo o Congresso Aço Brasil 2018, onde daqui a pouco o presidente Michel Temer chega para participar do painel de honra desse Congresso, que está marcado para começar às 11 horas da manhã. Segundo a agenda do presidente Michel Temer, divulgada pela assessoria de imprensa da Presidência da República, o presidente Michel Temer já saiu de Brasília e está a caminho aqui para São Paulo. A previsão é que ele chegue aqui na capital paulista por volta das 10h30 da manhã e participe do painel de honra às 11 horas da manhã. Eu separei alguns números para falar sobre o Aço brasileiro, para falar da importância da economia, e para a gente ter uma noção da importância desse produto para a economia brasileira. Para a gente ter uma ideia, a produção do Aço aqui no Brasil em julho chegou a 3 milhões de toneladas. Além disso, o Brasil também importa Aço do exterior. Só em julho foram 200 mil toneladas de Aço importado do exterior. O Brasil também exporta, vende Aço para fora do país. Um dos principais compradores de Aço do Brasil é inclusive os Estados Unidos. Falando em números gerais, o Brasil exportou um total de 4,7 milhões de toneladas de Aço. Só para os Estados Unidos foram 885 mil toneladas exportadas, vendidas para os Estados Unidos. Eu inclusive conversei sobre esse assunto com o presidente executivo do Instituto Aço Brasil. Ele falou sobre a questão da taxação do Aço brasileiro lá nos Estados Unidos. Também falou da importância do Aço para a economia brasileira. Vamos acompanhar a fala do presidente. O setor tem um efeito multiplicador muito grande porque compõe o meio da chamada cadeia sidro-metalúrgica. Então, ele tem um impacto muito grande. Nós sempre costumamos dizer que consumo de Aço, desenvolvimento econômico, PIB, são indissociáveis. O Brasil, juntamente com a Coreia do Sul e a Argentina, foram os únicos países que lograram ter um acordo com os Estados Unidos com cotas definidas. Todos os demais países, inclusive tradicionais parceiros estratégicos dos Estados Unidos, hoje exportam com uma taxa de 25%. Então, o acordo foi já estabelecido. Nós estamos agora no momento de operacionalização e de correção de algumas questões que ainda temos, eu diria que problemas operacionais. Bom, a gente segue acompanhando aqui o Congresso Aço Brasil 2018. Assim que o presidente Michel Temer chegar, a gente vai acompanhar a participação do presidente ao vivo. E agora a gente vai ao Palácio do Planalto conversar com o Ney Pereira, que tem as informações de Brasília, as informações gerais de Brasília. Vamos falar com o Ney. Bom dia, Ney. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Pois é, Leandro, o presidente Michel Temer retorna ainda hoje aqui para Brasília, onde ele participa do Congresso Brasileiro de Radiodifusão, às 7h30 da noite e não às 5h30, como eu havia falado no boletim anterior. Bom, e pelo Twitter, o presidente Michel Temer lamentou a morte do jornalista Otávio Frias Filho, diretor de redação do jornal Folha de São Paulo. Segundo o presidente, sob a direção de Frias Filho, a Folha tornou-se palco dos grandes debates intelectuais do país, com pluralismo e diversidade de opiniões. E conclui desejando sinceros sentimentos à família, amigos e jornalistas da Folha de São Paulo por essa morte tão prematura. Otávio Frias Filho morreu na madrugada de hoje em São Paulo, vítima de um câncer no pâncreas. Paulistano Frias Filho foi responsável por consolidar o projeto Folha, que é um conjunto de medidas editoriais que estabeleceu normas de escrita e conduta do jornal, que é considerado um marco na imprensa brasileira. Esses princípios nortearam também a criação do Manual da Redação, lançado em 1984, e é o primeiro livro do gênero colocado à disposição do público. E nós voltamos com mais informações ao longo da nossa programação e ao meio-dia no Repórter NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.